Presidente, eu vou votar favorável a esse pedido de informações e solicito de novo a intermediação por parte do líder do governo com o presidente do Conselho da Codeca e também o diretor para que possa vir aqui trazer informações para nós. Até porque, vereador Francisco Guerra, talvez possa ser cortado na carne, mas é preciso a gente ter sensibilidade, porque talvez, se a gente não tiver empatia com as pessoas, talvez a dor é muito maior para muitas famílias que terão seus empregos findados nos próximos dias. Quando o senhor falou que o vereador Adiló faz parte de uma política suja, uma política mal política, eu vou lhe dizer uma coisa, vereador, eu não sou advogado do vereador Adiló, até porque nem advogado eu não sou. Mas foi na gestão dele, através do governo Sartori, depois do prefeito Alceu, quando Alceu era vice, que Caxias do Sul recebeu o título da cidade mais limpa do Brasil. O programa de contenerização passou em programas e TVs da Europa. No Fantástico. Eu não sei se foi por má fé de vocês, ou pela má política, talvez, ou por falta de conhecimento, que se não fosse essa nova gestão, às pressas, fazer um contrato para a gente garantir o aterro sanitário, porque a gente não ia ter nem onde colocar lixo daqui a uns dias. Era até maio o prazo. Então, só para dizer isso, que a gente não pode agir com raiva no tema, que compromete muitas pessoas. Porque a falta de sensibilidade, se a gente não tiver empatia com as pessoas, nesse momento, e eu não estava sabendo disso, não estava sabendo disso, foi através desse pedido de informações, a questão de demissões. Nós precisamos saber se é por perseguição política, ou é realmente porque não tem mais condições devido à crise financeira. E daí a gente precisa agir com bom senso. Então, era isso, senhor presidente. Só para dizer que a gente precisa ter muita sensibilidade, não é cortar na carne. É uma palavra muito forte, cortar na carne, sendo que não é no meu que vai doer. Obrigado.